A CIDADE NO BRASIL 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 Não, Sargento Garcia. Ele vai querer chamá-lo, mas, então, pensará melhor. Sabe, está convencido de que, com o tornado, captura o Zorro. Não quer dividir a recompensa com ninguém. Aqui, cavalinho. Vem comer. É grama fresquinha. Experimente, experimente. Venha, venha, cavalinho. Venha. Você é tão bonitinho. Vem, comida fresquinha. Cheira só. Cheira. Vem, venha. Vem, aqui, cavalinho. Venha, venha. Toma um pouquinho de grama, por favor. Cabo Reis, o que está fazendo aqui? Eu vi o senhor tentando pegar o cavalo. Então, eu lancei. O que aconteceu? Não aconteceu nada, nada mesmo. E como ele ficou tão preto? Ele não ficou preto, idiota. Ele sempre foi preto. Este é... Para dizer a verdade, eu não sei. Eu estava montado nele e parei. Então, ele comeu umas amolas e, de repente, ficou preto. Assim como está agora. É tudo muito estranho. O que está acontecendo? Aqui está um relatório de quando o Zoho resgatou um índio do poste de Chibatadas na missão. Que tal o cabo, ou prefere como ele era antes? Não, sargento, eu já não gostava e acho que era horrível. Mas eu acho que agora ainda está muito pior. Acha que ele parece o cavalo que pertencia a alguma pessoa? Não, sargento, eu não acredito que uma pessoa tivesse um cavalo parecido com esse. Por que não deixe-o preto? Porque eu quero que ele seja como era antes de comer as amoras. Eu acho que ele não era assim, não. Eu já estou cansado de ficar em pé e também estou cansado de me sentar. Se importa em passar a tinta nele, cabo? Eu vou para o meu quarto, sargento. Pode trazer mais um baldo de água, sim. Isso me faz um bem danado. Eu andei muito e estou cansado também. Acho que andei tanto quanto o senhor. Sim, talvez tenha andado muito, mas não se cansou mais do que eu. Vá buscar a água. Tragam um balde d'água antes de ir para o seu quarto, sim. Tragam um balde d'água. Obrigado. Se minhas costas não doessem tanto, eu ficaria aqui cem anos e não sairia mais. Oh, cabo, isso é muito gostoso. Que mãos macias você tem. Vá com calma, sim. Eu me sinto melhor quando faz com calma. Obrigado. Obrigado. O que está fazendo aí, sargento? D. Diego, nada. Nada mesmo. Eu pensei que... então eu procurei... Enfim, ele começou isto. Eu acho que ele também terminou. Sim. Obrigado. Obrigado. Sai! Você disse que o cavalo do Zorro está com o sargento Garcia? Sim, o sargento o capturou. Isso é estranho. Está recebendo ordens de D. La Vega? Um cavalo recebe ordens de qualquer um. Isso é diferente, senhora. Acha que D. La Vega pode ser o Zorro? Algumas pessoas idiotas do povoado... mais de uma vez sugeriram que fosse, de acordo com esses registros. Não se incluem nesta lista. Que marcas peculiares em seu cavalo, sargento? Acho que nunca vi um cavalo gostar disso. Acho que esse não gosta também. D. Diego, vou lhe dizer um segredinho. E esse é o cavalo do Zorro. Cavalo do Zorro? Ora, pode buscar a recompensa. Esqueça a recompensa. Com esse cavalo eu posso capturar o Zorro e receber a maior recompensa. E esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu posso imaginar. A propósito, a senhora Toledano está. Eu prometi a ela que viria hoje. Sim, D. Diego, sim. D. Diego está vindo. Por ali. Ah, D. Diego, que prazer. Pode entrar. Eu só vim para ver se precisa de alguma coisa. Eu posso ajudá-la? Que gentileza, mas não. Acho que não. Senhora, eu posso fazer uma pergunta. Eu acho que não devia perguntar, mas se não quiser responder, não me importo. Diego, já estou curiosa. O que é? Ah, eu garanto a senhora que não é nada pessoal, naturalmente. Lembra que ontem eu estava aqui com a senhora quando o mensageiro trouxe uma mensagem especial? Sim. E eu a deixei e fui até a taverna buscar o sargento Garcia? Sim. Eu sei que é um assunto militar e não é da minha conta, mas a senhora saiu do gabinete ou alguém mais entrou quando eu saí? Por que pergunta, Diego? Eu só queria saber se alguém entrou aqui e... alterou a mensagem. Bom, pra falar a verdade, eu fui ao meu quarto um instante. Estranho que tenha perguntado isso. Eu, por acaso, olhei e vi aquele cabo engraçado bisbilhotando por aqui. Eu tentei descobrir por quê, mas... O cabo reis? Sim. Não pode estar falando do cabo reis. É, eu tive a mesma sensação. Mas eu estava fazendo um relatório para o meu marido. Agora, Diego, eu tenho de terminar. Pode me dar licença? Ah, sim, é claro. Agradeço a sua visita, Dom Diego. É bom saber que há alguém em quem posso confiar. A qualquer hora e sempre que eu puder, às suas ordens, senhora. Não me importa o que a senhora diz. Eu vi Dela Vega dando ordens para o cavalo e vi o cavalo obedecendo. Sim, mas se estiver enganado, seria o pior erro que poderíamos cometer. Imagine se pegássemos o Dela Vega e forçássemos a falar. E se ele não for o Zorro? É exatamente o que eu tenho dito. O pai dele tem muita influência. Você seria expulso de Los Angeles. Está bem. Eu sei que isto pode acontecer. Se não acreditam em mim, eu não posso fazer nada. Esperem um pouco. Tive uma ideia. Mas que tipo de ideia, senhora? Eu sei como descobrir com certeza se ele é o Zorro ou se não é. E a qualquer momento, nós livraremos dele por um tempo. Ele é perigoso, faz muitas perguntas. Descubra se ele é o Zorro e nós faremos o resto. Ele falará, falará rápido, mas não falará muito. Já sei. Já pensou em alguém? Uma pessoa inocente? Por que não o Dom Diego? Ninguém é mais inocente do que ele. Dom Diego? Quer dizer, Dela Vega? Hã? Ora, sargento, ele sim pode servir muito bem. Para fazer este trabalho, teremos que elaborar um caso contra Diego. Ninguém deve suspeitar que é só uma armadilha para pegar o verdadeiro Zorro. Do que está rindo? É tão engraçado. Ele é o meu melhor amigo. O que está rindo? Pode entrar, Dom Diego. Entre, sim. Vamos sentar ali. Sente-se, Dom Diego. Sente-se. Isso é muito agradável, sargento. Mas acho que não deve desperdiçar seu dinheiro. É um prazer retribuir suas gentilezas, Dom Diego. Garçom, por favor. O melhor vinho da casa para meu amigo, Dom Diego. Andando, andando. Sim, senhor. Mas o que é isso, sargento? Tem alguma coisa especial reservada para mim? Como pode dizer isso, Dom Diego? Nada especial. Bem, não especialmente. Eu quero dizer... Eu sei que não devo questionar sua hospitalidade ou generosidade. O senhor é meu amigo e eu posso confiar. Dom Diego. É Diego de La Vega, senhora? Sim. A senhora Toledana está nos fundos da pousada. Ela quer que vá vê-la agora. Pode me dar licença? Vamos. Precisava bater com tanta força. Sinto muito, senhora. Não foi minha intenção. Não foi minha intenção. Ele entrou pela porta, então acertei na cabeça dele. Aí está o zorro, Diego de La Vega. Sargento. Quero lhe fazer uma pergunta. O senhor, de alguma forma, tem a ver com este complô contra mim? Ora, Dom Diego, o que o senhor quer? Eu quero dizer que confiava no senhor. Eu imaginava que houvesse algo engraçado quando me chamou à taverna. Mas eu disse a mim mesmo. Sargento Garcia é meu amigo. Dom Diego? Eu sempre disse que sua honestidade e integridade são inquestionáveis. E o senhor tinha que me trair, sargento. E por quê? O que foi? Deram uma garrafa de vinho, sargento? Não, Dom Diego. Eu não faria nada que machucasse o senhor. O senhor faz parte de um complô contra mim e tem a capacidade de dizer que não faria nada que me machucasse? Como pode, sargento? Não posso acreditar. Mas é verdade, Dom Diego. Não fique preocupado. Ninguém acha que o senhor seja o Zorro. Ah, então é só um plano para se livrarem de mim. Sim. Isto é, não. Quando o verdadeiro Zorro souber que o senhor está na cadeia, ele virá resgatá-lo. É ele que queremos pegar. Ah, entendi. Então não precisa se preocupar. Acha que o verdadeiro Zorro ficaria tranquilo sabendo que há um inocente na cadeia? E suponha que o verdadeiro Zorro não apareça. Bom, neste caso, o senhor teria algo com o que se preocupar. Mas tenho certeza, ele virá. Acha a sua confiança tranquilizante. Não fique nervoso, Dom Diego. O senhor não tem fé no Zorro? No momento não tenho muita. Pode haver uma razão para ele não aparecer esta noite. O senhor não conhece o Zorro como eu. Ele vai aparecer. Vai pular o muro como sempre faz. Mas desta vez, ele não sairá daqui. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. O senhor não conhece o Zorro como sempre faz. Psst! 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 O que é isso? 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 O que é isso?